Olá, você está no canal Simplificando? Meu nome é Lucas e hoje eu vou falar sobre o diabetes. Diabetes mellitus é uma doença do metabolismo da glicose causada pela falta ou pela má absorção de insulina, hormônio produzido pelo pâncreas, cuja função é quebrar as moléculas de glicose para transformá-las em energia, a fim de que seja aproveitada por todas as células. A ausência total ou parcial desse hormônio interfere não só na queima do açúcar, como na sua transformação em outras substâncias, como proteínas, músculos e gordura. A diabetes é classificada em dois tipos principais, 1 e 2. Na diabetes tipo 1, o pâncreas produz pouca ou nenhuma insulina. A instalação da doença ocorre mais na infância e adolescência, e a insulina dependente, isto é, exige a aplicação de injeções diárias de insulina. É chamada de insulina dependente porque exige o uso de insulina por vir injetável para suprir o organismo desse hormônio que deixou de ser produzido. A suspensão da medicação pode provocar cetoacidose diabética, distúrbio do metabolismo que pode colocar a vida em risco. Na diabetes tipo 2, as células são resistentes à ação da insulina. A incidência da doença, que pode não ser insulina dependente, em geral acomete a pessoas depois de 40 anos de idade. O tipo 2, por não depender da aplicação de insulina, pode ser controlado por medicamentos ministrados por via oral, como a metformina, glicazida ou pioglitazona, por exemplo. A doença descompensada pode levar ao coma hiperosmolar, uma complicação grave que pode ser fatal. Dieta alimentar equilibrada é fundamental para o controle do diabetes. A orientação de nutricionista e o acompanhamento de psicólogos e psiquiatras podem ajudar muito a reduzir o peso e, como consequência, cria a possibilidade de usar doses menores de remédios. A atividade física é de extrema importância para reduzir o nível da glicose nos dois tipos de diabetes. O tratamento do diabetes exige, além do acompanhamento médico especializado, os cuidados de uma equipe multidisciplinar. Procure seguir as orientações desses profissionais. A dieta alimentar deve ser observada criteriosamente. Procure ajuda para elaborar o cardápio adequado para o seu caso. Não é necessário que você se prive por toda a vida dos alimentos que mais gosta. Uma vez ou outra, você poderá saboreá-los, desde que o faça com moderação. Um programa regular de exercícios físicos irá ajudá-lo a controlar o nível do açúcar no sangue. Coloque-os como prioridade em sua rotina de vida. O fumo provoca estreitamento das artérias e veias. Como o diabetes compromete a circulação nos pequenos vasos sanguíneos, como retina e rins, e nos grandes vasos do coração e do cérebro, fumar pode acelerar o processo e o aparecimento de complicações. O controle da pressão arterial e dos níveis de colesterol e triglicerídeos deve ser feito com regularidade, pois níveis elevados são fatores de riscos importantes associados ao diabetes. Medicamentos à base de cortisona aumentam os níveis de glucose no sangue. Não se automedique. Além de perigoso para a saúde, pode desencadear uma série de reações adversas. O diagnóstico precoce é o primeiro passo para o sucesso do tratamento. Não minimize seus sintomas. Procure logo um serviço de saúde se está urinando demais e sentindo muita sede e muita fome.